Na balada ela tá de mini saia com as amigas na gandaia A Elequina Chavos é a mais top da quebrada e a mais desejada Por onde ela passa chama a atenção dos parça Eles que faz o convite, bota o chão na canção A Elequina Chavos é aquela que os vilão gosta Usa morena rosa e é chamada de gostosa Ela para o fluxo todo, com esse seu corpo Tem o dom de seduzir e deixar os meninos doidos Que as bebidas importam de gastar dinheiro na noitada A notição com essas bandidas na área VIP fechada E na mesa só tem o whisky E no fim da noite quer embarcar pra suíte Curtir o funk na disciplina Seu apelido é A Elequina Não tem um que não olha Porque ela hipnotiza Hoje tem balada E a noite é nossa Convoca suas amigas A Elequina Chavos é a vamos curtir o lazer Vem dar um rolê na moca De nave do ano Passando de quatro rodas Hoje tem balada E a noite é nossa Convoca suas amigas A Elequina Chavos é a vamos curtir o lazer Vem dar um rolê na moca De nave do ano Passando de quatro rodas Dentro do camarote Nós curte e tumultua O dinheiro nós investe E com elas nós desfruta A noite tá uma uva A cento e trinta na curva Pra ser que ninguém viu Igual a bandida na jarupa Hoje tem balada E a noite é nossa Convoca suas amigas A Elequina Chavos é a vamos curtir o lazer Vem dar um rolê na moca De nave do ano E pagar no quatro rodas Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?